Conheci a mais linda história A história de um homem tão humilde Que para exemplo morreu em uma cruz Para muitos é só uma história Mas com muita glória eu te digo é Jesus Jesus Cristo morreu no calvário Naquele cenário de ingratidão Mas cumprindo-se as escrituras Na da sepultura não pintou mais não Com o poder Jesus tão glorioso Pastor amoroso nos deu salvação Se da lama de nossos pecados Vamos resgatar-nos Pelas suas mãos Eu não posso deixar sufocar Mais esse recado ao teu coração Jesus vive e luz deu a vida Ondeia perdida Eis a salvação Jesus Cristo morreu no calvário Naquele cenário de ingratidão Mas cumprindo-se as escrituras Na da sepultura não pintou mais não